Com ainda mais sofisticação, a Land Rover apresenta a linha 2021 do Discovery Sport e do Range Rover Evoque. Olha só! A Land Rover anuncia a chegada ao Brasil dos modelos 2021 para os dois SUVs mais vendidos da marca, o Discovery Sport e o Range Rover Evoque. Ambos trazem pacote mais completo de tecnologia, conforto e luxo, além de uma nova motorização diesel para o modelo produzido em Itatiaia, no Rio de Janeiro. Para o Discovery Sport, o destaque fica para a nova motorização diesel D200, gerando 199 cavalos de potência, além de receber nova cor externa e novo volante revestido em couro, com design esportivo e minimalista. Na sequência do aniversário de 50 anos da linha Range Rover, o novo Evoque chega na sua versão 2021 ainda mais refinado, com cinco novas cores exteriores. No interior, o novo volante revestido em couro, alinhado com a linha Range Rover, conta design moderno e refinado, além dos botões de interação com o painel de instrumentos digital e controle de cruzeiro. Logo atrás da direção, é possível ver as novas aletas de trocas de marcha, agora de alumínio. A experiência digital na cabine dos dois modelos foi transformada com a introdução do novo sistema de infoentretenimento. A central já está à disposição do usuário logo quando o carro é ativado, graças ao sistema de dados e bateria independentes. Com as atualizações OTA, a plataforma se mantém atualizada, garantindo que o motorista sempre receba as últimas mudanças em mapas, aplicativos e funcionalidades do veículo, sem a necessidade de visitar uma concessionária autorizada. Os modelos ainda receberam câmeras 360 graus, além da função capô transparente, sistema de câmeras inteligentes que permitem ao motorista visualizar o terreno à sua frente, logo abaixo do capô. Ainda na central de entretenimento, a cabine recebeu também o sensor de profundidade, sistema que monitora a profundidade da água em que o carro está percorrendo, perfeito para travessia de rios e pequenos alagamentos. O Range Rover Evoque tem capacidade de imersão de 530 milímetros e o Discovery Sport de 600 milímetros. O Discovery Sport, fabricado na planta da Jaguar Land Rover em Itatiaia, terá três versões disponíveis, SSE e R-Dynamic SE, todas com duas opções de motorização, o novo diesel D200 e o P250 Flex. O Range Rover Evoque será ofertado em versão única no Brasil, a R-Dynamic SE com motor P250 Flex de 200 cavalos de potência.